Fala pessoal, Shark e Tujunara chegando para mais um vídeo de como usar aqui no canal Continuando a saga dos Pokémons que ainda não foram feitos Continuando falando dos Pokémons que vieram da região de Rissui E hoje vamos falar de um dos bichos que eu mais gostei daquela região Inclusive estava no meu time, né? Quando eu joguei o Legendas Arceus Que é a nossa Lili Gantt de Rissui, tá? É essa Lili Gantt aqui, mano, que delicinha demais, demais, demais Eu adorei essa Lili Gantt aqui E ela está sendo bem forte, né? O que é bem legal, tá? Mas vamos falar da Lili Gantt hoje A Lili Gantt, esse Pokémon é do tipo Grama e do tipo Lutador Mesma tipagem do Brilum, por exemplo, tá? É uma tipagem com seis resistências Então ele resiste a Água, Elétrico, Grama, Ground, Rock e Dark Temos aí fraquezas, né? Seis também Fraqueza a Fogo, a Gelo, a Poison, a Fada, a Psíquico e a Voador vezes 4, tá? Então é uma baita fraqueza que ela tem A Voador, tem que correr aí até de Packs da vida E aí, de super efetivo, né? Que ela faz É em quem Grama e Lutador batem, tá? Então Grama bate em Água, Ground e Rock E o Lutador vai bater também em Normal, Gelo, Dark e Steel Então faz em sete, toma de seis e resiste a seis, tá? Então essa é a tipagem natural da Lutador de Rissui Que você pode mudar com Terastalize, você pode mudar tudo Mas enfim, a natural da Lutador é o Grass Fight Então é uma tipagem bem, bem interessante De habilidade ela tem três, mas basicamente você vai usar duas nela, tá? E duas que podem ser tanto uma quanto outra Vai depender do estilo de time, de você querer ou não errar os golpes, tá? Mas vamos lá Ela tem o Chlorophyll Que é uma habilidade muito legal, principalmente se você joga com ela em times de sol Porque o Chlorophyll dobra aí a speed dali ligante Quando você está no sol O que faz ela ser muito rápida Até porque a speed natural dela já é algo bem alto Ela tem o Hustle O Hustle é uma habilidade que praticamente te dá um Choice Band, tá? De graça Mas em troca disso, né? Porque vai aumentar 50% do seu ataque Mas em troca disso você perde 20% da sua cura-se, tá? Nos golpes físicos e em todos os golpes Isso é meio tenso Porque você vai começar a errar bastante golpes Todos os seus golpes 100% teria 80% Seria basicamente como se todos os seus golpes fossem um Stoney Edge da vida E aí, mano, você sabe que Pokémon é um jogo meio, meio, meio tenso, né? Quando você erra o gol, provavelmente é tristeza Ainda mais com ela que vai bater, que ele vai bater muito forte, tá? Mas é uma habilidade que dá pra usar também, mano E quando você acerta o gol, vale muito, muito a pena Então temos as duas habilidades aqui E a última é o Leaf Guard Então o Leaf Guard só funciona se estiver no sol também E se você estiver no sol, você não pode tomar golpe de status, tá? Mas entre esse e o Clorofill, vai de Clorofill que dobra sua speed, tá? Esse aqui fica bem inútil Praticamente não vejo ninguém usando de propósito essa habilidade Então é uma habilidade bem bosta mesmo Principalmente quando você tem Clorofill do outro lado, tá? É melhor usar o Clorofill mesmo que é melhor, tá? Então Clorofill e Russell acabam sendo as duas habilidades mais usadas na Lilligat, beleza? Questão de base status Ela é um bicho rápido e forte, tá? Não tanto defensivo Ela tem 70 no HP, que é só o HP ok Tem 75 em cada uma das defesas Que são defesas de mais ou menos pra ruim 50 no Special Attack, mas ela não usa, então tudo bem 105 no Attack, já é um ataque um pouquinho acima da média E 105 na Speed também, o Speed já é um pouquinho acima da média, tá? Então, ela consegue ser rápida, ela consegue ser forte Mais ou menos, assim, com os status naturais dela Mas aí com as outras coisas que ela tem, ela já fica bem forte, tá? E aí o primeiro set que temos é um set com Hustle e Wide Lens, tá? Por que dos dois juntos? Porque você quer ganhar os 50% a mais de ataque Mas você não quer perder tanta cura, assim, tá? Então você perde 20% aqui por conta do Hustle Recupera pelo menos 10% por conta do Wide Lens E aí você consegue... Vai ter chance de raim dos golpes Mas não tanto quanto teria se tivesse só o Hustle aqui sozinho, tá? Se você quiser trocar o Wide Lens pra outra coisa Você pode? Pode, mas aí você brinque com as possibilidades, tá? Porque 20% a menos na cura dos seus golpes é realmente meio tenso Por isso que tem o Wide Lens aqui pra compensar um pouco Essa falta de curas que você vai ter por conta do Hustle, tá? Mas você poderia trocar por outro item caso você quisesse E manter o Hustle ainda assim Mas aí você vai brincar com a sorte Questão aí... Ah, peraí que aqui tá negativo com o Terra Blast, beleza Questão de golpes Temos aí Close Combat, Leaf Blade, Terra Blast, Ghost e Victory Dance Vamos explicar cada um dos negócios Os dois golpes aqui de cima não tem muita explicação São Stabs, né? Lutador e Grama, tá? Aqui não tem muito pra eu de correr Terra Blast, Ghost O que que isso traz pra mesa, tá? Você dando Terra Blast, Ghost Você vai ficar aí... Tipo, todas as fraquezas que você tinha, né? Por conta das duas tipagens Vão bater neutro na Ligante por conta do Terra Ghost, tá? A única coisa que vai fazer o Super Efetivo Quando você se transformar em Ghost Vai ser Ghost e Dark Então, todos os outros Super Efetivos que você tomava Vai bater neutro, beleza? Fora que, com o Terra Ghost, você acaba acertando Pokémons Como, por exemplo Ah, cadê o bichão que tá toda hora em OU? Esse aqui, ó Goldengo, tá? Steel Ghost, mano É uma baita dor de página, né? Close Combat não acerta E o Leaf Blade é resistido Então, se você não tivesse alguma coisa pra acertar esse bicho por Super Efetivo Você não bateria nele direito Então, por isso, do Terra Ghost aqui É justamente... Tanto defensivamente funciona Quanto ofensivamente Você acerta esse bicho por Super Efetivo, tá? Por isso, do Terra Ghost aqui E aí, temos o Victory Dance A Victory Dance é um golpe exclusivo, por enquanto, né? Da Liligante de Rissui E é um golpe que seta ataque, defesa e speed em um estágio Então, é um Quiver Dance Só que pelo lado físico Então, é um Victory Dance, né? Só a Liligante de Rissui, por enquanto, tem Mas é uma baita de um... É um baita de um golpe setup, né? É um setup igual ao Quiver Dance O que muda é o lado, né? É o lado físico e não especial Que você tá setando Mas seta um estágio de cada um desses stats Só de você usar o Victor Dance É o que transforma também a Liligante Que é um bicho super bom, tá? Então, é realmente um set de setup Com o Russell pra boostar o ataque dela ainda mais E temos três ataques aí na Liligante, tá? Poderia trocar o Russell pro Clorofill? Poderia, porque aí você não erra golpes Se fizer isso, troca também o Idelence Por outro golpe mais... Outro item mais ofensivo, tá? Ou um Focus Set pra garantir que você vai setar o Victor Dance Mas enfim, aí se você trocar o Russell Você pode trocar o Idelence por outra coisa Se for colocar o Russell Coloca o Idelence pra aumentar pelo menos um pouco da accuracy E você não errar tanto assim os seus golpes, tá? Mas é um set aí de setup Pra jogar fora do Sol com a Liligante Mas se você quiser trocar Você pode trocar aqui o set, beleza? Então uma possibilidade seria essa Outra possibilidade seria justamente Um set pra se brincar no Sol, tá? Um set de Declorofill E quando clorofill você vai ter o dobro da sua Speed, né? Então você pode deixar aqui a Damante Porque aí você já ganha mais 10% no seu ataque Life Orb também compensa um pouco, né? A falta de dano que você tem Por conta que o Russell não tá mais aqui Então o Life Orb vai boostar o poder dos seus ataques 30% E troca de 10% do seu HP Temos Close Combat Solar Blade também é uma opção de ataque, tá? De grama Ainda mais você vai jogar no Sol Porque o Solar Blade aí Ele tem 125 de Power E no Sol ele sai num turno só Temos o Ice Spinner, tá? O Ice Spinner acerta aí pro super efetivo Pokémons como o Landrus, como o Dragonite Tudo vezes 4, né? O Chomp também, enfim Então temos o Ice Spinner pra esses bichos também É outra opção, né? De golpe pra você E temos o Victor Dance pra setar com a Lilligante, tá? O Terra Type aqui tá lutador Pra combar com Close Combat Mas poderia também ser grama pra combar com Solar Blade Poderia ser um Terra Type defensivo Enfim E você poderia trocar esse Spinner por outro golpe Como, por exemplo, né? O Terra Blast E aí mudar a fronteira que você queira, né? Por exemplo, de Fogo Acertaria também o Goldengo, né? Por super efetivo E ainda estaria boostado pelo Sol Então também seria uma opção na Lilligante, tá? Então outra opção na Lilligante Seria um set de Victory Dance Com 3 ataques Clorofill O item da sua escolha, tá? Eu coloquei Life Orb Mas poderia ser outra coisa Alguma coisa que não tire seu HP atacando, né? Que é o caso desse aqui Da Lilligante Mas aqui o ponto também É o fato de você poder ser adamante Sem se preocupar muito Por conta De você estar dobrando de Speed no Sol, tá? Então mais uma opção na Lilligante Seria esse set pra brincar no Sol Aí você pode mudar o que você quiser aqui, tá? O item E esse terceiro golpe Até mesmo o Solar Blade Você pode voltar pro Leaf Blade Se você quiser, tá? Mais uma opção de Setup Seria esse Setup aqui Mais seguro, né? E temos a opção também Do Sleep Powder, tá? Pra quem jogou com a outra Lilligante Sabe que Sleep Powder É uma opção de fato A outra Lilligante Também dava Sleep Powder Que o Verdense Tinha dois ataques pra poder bater Esse aqui pode fazer a mesma coisa Caso você queira, tá? E aí temos o Sleep Powder Não tem o Hustle Justamente pra a cura Se não ficar tão cagada Mas Apesar que o Hustle Acho que isso não afetaria, né? O Sleep Powder Então se quiser pode até ser Mas aí você vai brincar Com a sorte ainda assim Mas o Sleep Powder Pra pôr o povo pra dormir Uma vez que ele tá dormindo Você dá o seu Victor Dance da vida E depois bate com o Leaf Blade Close Combat, tá? O Teratype tá Steel O Teratype Steel É o Teratype Defensivo Que se você parar pra olhar, mano Todos os Super Efetivos Que a Lilligante toma O Teratype Quando você vira o Teratype Steel Ou você fica imune Ou você resiste, né? Aquele Super Efetivo Que você tomaria, tá? Isso é bem legal Só um Super Efetivo Que continua Que é o de Fogo, mano Então O tanto que você não se sete Na frente do Pokémon de Fogo, velho Se você se trata A frente de outros Dessas tipagens, né? Que faz Super Efetivo nela Você acaba aí Ou resistindo Ou sendo imune No caso do tipo Poison, tá? Então o Teratype Steel É um Teratype Defensivo Bacana pra se ter na Lilligante Mas uma outra possibilidade De set-setup na Lilligante Seria com Sleep Powder E você poderia trocar Um dos Stabs aqui Por um Golpe Covered Pra acertar Pokémon Como se você não acerta normalmente, tá? Por exemplo O Godengo da Vida, né? Mas enfim Então Esse aqui seria Outra possibilidade de Lilligante Temos aqui também A possibilidade de ser Choice Scarf Ou Choice Band, tá? Na questão do Choice Band Ou Choice Scarf Você pode ser Russell também, tá? Aqui é uma possibilidade De Choice Band Num time de Sol, tá? Por isso do Clorofil E por isso da Damante Então você tá Máximo no ataque Damante Nature Com o Choice Band Aumentando mais 50% E o Clorofil Dobrando sua Speed Aí você só dá porrada Mesmo com a Lilligante Você poderia trocar O Healing Wish Por um Tera Blast Da vida, né? Um Tera Type Aqui, por exemplo De Fogo Também seria uma possibilidade Esse teria Close Compute Leaf Blade Ice Spinner E o Tera Blast Da sua escolha, tá? Aí se você tivesse Um Tera Blast Por exemplo De Fogo No Sol Você teria também Um Golpe de Fogo Pra bater com esse bicho Boostado pelo Sol Ainda por cima, tá? Então Outra possibilidade Na Lilligante Seria Choice, tá? Ou Choice Band Pra aumentar seu ataque Ou Choice Scark Pra aumentar seu Speed Ainda mais Apesar que no Sol Não precisa tanto Agora Se você tá Fora do Sol Brincando com ela Fora do Sol Aí, por exemplo Com o Russell Aí, filho Se você tiver Se tiver fora do Sol Aí você reza Pra aceitar os golpes Porque todos os golpes Aqui vão pra 80% de Acuracy Apesar que O Tera Blast Vira Físico Quando O Tera Blast Vira Físico Quando seu ataque É maior Que o Special Attack Agora eu não sei Se isso faz Ele ser afetado Pelo Russell Porque o Russell Ele só afeta Acuracy de golpes físicos Mas o Tera Blast Naturalmente É um golpe especial Quem sabe Se alguém soubesse Afeta ou não O Tera Blast Ou o Russell Deixa aí nos comentários Que realmente Agora eu fiquei curioso Se afeta ou não Mas enfim Outra possibilidade Da Lilligante Seria aí Com a Lilligante Choice Ou Choice Band Ou Choice Scarf Ou com o Russell Ou com o Clorofill E aí o Healy Wish Outra opção De golpe Que ela tem O Healy Wish Sacrificaria a Lilligante Pra curar O próximo Pokémon Que entrar Vai deixar ele de sangue cheio E curar também De golpe de status Então por isso Do Healy Wish Aqui também Então caso você precisar usar Pra salvar alguém Do seu time Ele Wish É uma opção De golpe Basicamente A Lilligante É isso Mas não é um bicho Super ofensivo Com habilidades muito boas Com cover de decente E o Tera Stalise Ajuda ainda mais A Lilligante De opções Ela tem Como eu falei A Scarf Opção de item Ela tem Acrobatics Ela tem Brick Break Ela tem Defog Então ela consegue Limpar Hazards Ela tem Encore Então consegue travar O Pokémon no último golpe Que ele usou Durante 3 turnos Ela tem Leet Seed Não que seja muito defensiva Mas pode ficar forçando Algumas trocas Tirando Chip Damage Dos Pokémons Heavy Dory Boots Opção de item também A Caciqueira jogar Aquela solta Tem Poison Jab Tem Stain Spore Pra paralisar o povo Tem Síntese Pra se curar Tem Trailblaze Pra aumentar a Speed De atacando Tem Charme Pra botar o povo Pra baixar o ataque Dos adversários De dois estágios Tem Endure Tem Entrainment Entrainment é interessante Porque o Entrainment Aí vai conseguir Dar uma das habilidades dela Pro Pokémon que se mirar Tá Então você pode dar O Clorofill ou o Hustle Por exemplo Pro seu aliado Mano Isso é bem interessante Tá Então É uma habilidade bem legal Um golpe né Bem legal que ela tem Pra passar a habilidade dela Pra outro Pokémon Ela tem o Helping Hand Pra ajudar aliado Ela tem o Pollen Puff Pra ajudar aliado também Porque cura o aliado aí 50% E tem o Worry Seed Pra aí Mudar a habilidade de alguém Pra Insônia Ela também aprende Acho que esse bicho aqui Com o Clorofill Jogando em Doubles Vai ser um baita Do suporte também Porque tanto ela consegue Bater muito forte Quanto ela consegue ter Golpes aí Suporte bem interessantes Tá Pra ajudar o aliado Então É uma possibilidade Pra essa brincar em Doubles A outra Ligante já era né Essa aqui acaba sendo Também tá E basicamente pra ela é isso Ela tem um X-Kick aqui Mas esse golpe Tipo É a mesma força do Close Combat Com a cura de 90% Só por conta da confusão E se você errar Você perde HP Mas não vale a pena No Close Combat Isso é muito melhor O que mais Tem um monte de golpe especial Que você não vai usar Tem um Low Kick aqui perdido Hum Eu acho que pra ela é isso Tá Aí certa chuva Acerta sol Tem o T-R-Dance Mas pra Ligante de Hisui É isso Tá Ela é um bicho ofensivo Ela tem um golpe setup Muito foda Que é o Victor Dance Tem duas habilidades Muito boas E dá pra brincar com ela Direitinho Beleza Pessoal Tem mais algum set aí Da Ligante Que vocês acham que pode ser interessante Deixa aqui nos comentários Vamos discutir sobre ela E se vocês gostaram do vídeo de hoje Já deixa aquele like Embaixo Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais Virem membro do canal Caso tenham Amazon Prime Deve aquele Prime Game Lá no canal roxinho Compartilhe os amiguinhos E com as amiguinhas E lembre-se pra não perder No conteúdo Fim de olho no Tubarão